Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Nação Tricolor, a gente vai apresentar a nossa última contratação da janela, Caio Vidal. Jogador de muita força, muito boa técnica, um jogador que tem um perfil que a gente estava buscando, já era um jogador que a gente estava tentando desde o início da temporada, e agora a gente conseguiu acertar e está muito feliz com a vinda dele. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, obrigado. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Caio, como o Freeland falou, uma contratação que o Bahia já vinha tentando desde o início do ano. O Guto Ferreira, quando estava aqui, me falava bastante que você era um jogador que estava tentando, que se chegasse, ele tinha certeza que ia ajudar muito essa equipe. O que é que aconteceu que o Caio não veio no início da temporada? Ah, cara, no começo da temporada eu estava no Inter, né? Estava bem, estava jogando, estava numa fase boa. Não é porque eu estou numa fase ruim que eu vim para cá, não é isso, não estou falando isso. É que eu vim para cá para o Bahia para não fazer história, né? Eu sei que o clube está na crescente, bem, o clube está lá em cima da tabela. E eu quero conquistar muitas coisas aqui, né? Quero conquistar acesso, quero conquistar títulos e quero fazer história aqui no clube. Qual é a sua expectativa para vestir a camisa do Esporte Clube Bahia e o que você conhece desse clube? Uma expectativa muito boa, né? Clube grande, os maiores do Nordeste aqui, se não for o maior, para mim é o maior agora, sempre vai ser agora. Estou muito feliz de estar aqui, a torcida, né? A torcida do Bahia é uma torcida muito fanática. A toa que os caras esgotaram todos os ingressos que tinha aí. Estou muito feliz de estar aqui e, como eu falei, quero fazer história aqui. Aqui foi vinculado para a gente que você ainda estava fazendo um trabalho físico lá no Internacional, antes de se apresentar. Como é que está essa parte física? O que aconteceu com você? Na real, eu estava no trabalho de transição, né? Porque eu machuquei o tornozelo, estava em uma parte de transição, fiquei doente, passei dois dias doente, até porque eu não vim cedo para cá, porque eu fiquei doente. Agora eu estou na... o profissional do Bahia está na parte de transição, estou me sentindo um pouco fora de forma ainda, né? Na parte física, mas acredito que logo, logo estarei pronto para defender essas cores e ser feliz. Esse logo, logo, você estima um prazo de talvez quando você possa estar em campo ajudando a equipe? Cara, não tem um prazo certo, né? Mas rapidamente possível eu estar à disposição aí. Desse grupo aí, quem você conhece e quem você já trabalhou junto? Trabalhei com o Danilo, goleiro, né? A gente trabalhou lá no Internacional, a gente foi vice-campeão brasileiro, ele estava lá comigo. Um cara bacana, sensacional. Não só ele, né? Como o grupo me recebeu, todo mundo me recebeu bem aí. Queria agradecer a todos aí pela recepção. Você falou com alguém ou até com o próprio Danilo antes de assinar com o Bahia para procurar saber de cidade, do clube, algo que poderia ter pesado no momento para você vir para cá? Não, não falei com ninguém. Vim na minha convicção, né? Vim para ser feliz e vim para fazer história. Característica de jogo, Caio? Como é que você prefere jogar? Em qual setor você acha que vai ajudar mais o Enders? Cara, a minha função é de extrema. Direito, esquerda. Eu gosto mais de jogar pela esquerda, mas vim sendo utilizado bastante pela direita. Onde ele me utilizar, vou dar a minha melhor versão, né? Vou ajudar a equipe da melhor forma possível. A chegada de sendo aí esse último reforço, dá uma responsabilidade maior? Como se fosse um nome que o torcedor lembrasse mais? Cara, eu estou aqui para, como eu falei, né? Estou aqui para fazer história. Tenho um bom perfil que o clube precisava, né? E vou ajudar da melhor forma possível. Deixo uma mensagem para o torcedor do Bahia que vai lotar a fonte. Acredito que você esteja no meio como um torcedor, né? Primeiramente. E boa sorte no Bahia. Espero que a torcida acredite, né? Nesse intriga que a gente está conquistando aí. E agradecer a elas também, né? Por lotar um estádio, né? Qualquer torcida que lote um estádio, né? Eu espero que a gente possa conseguir esse acesso e ser feliz, né? Esse clube aqui merece estar na Série A, não na Série B.